Natal da Felicidade Colombo, presentes para toda a família com o melhor preço e parcelas que cabem no seu bolso. Lavadora Electrolux 13kg por R$ 1.299 ou R$ 129,90 mensais. Smartphone Moto G6 Play tela infinita de 5.7 polegadas por R$ 999 ou R$ 99,90 mensais. E mais, jarra elétrica ou cafeteira por apenas R$ 69,90 cada. Compre onde você estiver, a hora que você quiser. Natal da Felicidade. Lojas Colombo. Natal da Felicidade.